E o brasileiro Augusto Sakai acaba de emplacar sua quarta derrota seguida no UFC e na boa, não tem mais para onde ir, deverá ser demitido da maior organização de MMA do planeta. São quatro derrotas seguidas, isso para qualquer nome já abala, ainda mais para um cara que nunca emplacou dentro do Ultimate, nunca conseguiu ser grande coisa. E falando aqui a verdade, porra, parece desrespeito, mas é só a verdade e sinceridade. O Sakai nunca teve nível para estar no Ultimate, ou ao menos não conseguiu mostrar isso, não sei se pesou psicológico, não sei. Talvez em um outro momento ele consiga voltar de novo, como por exemplo já aconteceu com o Brandon Moreno, que foi demitido do Ultimate e depois voltou e foi campeão dos pesos moscas, pode acontecer. Pode ser que agora não era o momento do Sakai e agora ele não conseguiu apresentar o seu talento. Pode ser isso, pode ser que ele realmente também não tenha nível, não sei. Mas infelizmente aí chega ao fim da linha. Eu duvido e aposto com qualquer um que está aí do outro lado me assistindo que ele vai lutar de novo no UFC antes de ser demitido. Acho que ele vai ser demitido ainda hoje ou ao longo do dia de domingo. Foi totalmente dominado pelo Sergei Spivak em cada segundo de luta. A luta que durou dois rounds, o Sakai foi nocauteado no segundo e se o juiz deixa seguir para mim, se eu sou jurado, eu teria dado ali 10-8 naqueles dois rounds e muito provavelmente iríamos para um 10-8 também no terceiro. Imagina aí que passada de carro, triplo, 10-8. Como a maioria dos jurados aí são bem conservadores, muito provavelmente isso não aconteceria. Mas sendo bem sensato aí na marcação de pontos, qualquer um que viu essa luta daria 10-8 nos dois rounds aí. Para o Sakai, para o Spivak, tanto é que o juiz parou a luta em um momento em que o Sakai estava aguentando apanhar. Ele não caiu apagado, não aconteceu nada do tipo, porém ele não estava reagindo. Ele só apanhava e não fazia nada. Então o juiz estava ali falando, se você não reagia eu vou acabar, se você não reagia eu vou acabar, ele não reagia. Luta acabada, mais uma derrota, péssima fase e nunca conseguiu emplacar dentro do Ultimate. Infelizmente deverá ser aí demitido pelo chefão Dan White. Essa é a minha opinião, agora eu quero saber de você. Qual a sua opinião? Você concorda comigo? Você discorda e acha aí que o Dan White vai dar mais uma chance para o Brasileiro? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva, se ainda não for inscrito, aciona assim e dá notificação para não perder nenhum vídeo novo. Inclusive vai ter aqui o pós-luta do Thiago Marreta contra o Jamarral Rio. Thiago Marreta aqui também está balançando ali. Se ele perde mais uma, eu não sei se ele continua no Ultimate. Torcida total aí para o Brasileiro. Acho até que ele é o favorito. Tamo junto, valeu. E até mais. Tchau.